Os americanos querem derrubar Maduro de qualquer jeito, é quase uma promessa do governo Trump. Até agora as tentativas não deram certo. Uma aventura militar não está excluída, mas seu custo, até em vidas, será enorme, além da oposição da Rússia e da China, países que têm interesses enormes na Venezuela, que é devedora de ambos os países de alguns bilhões de dólares. Pelo jeito, a decisão é continuar sufocando economicamente o governo Maduro e tentando atrair os milhares de militares generais que ele representa.